O jazz e o cinema são as duas formas de arte típicas, fundamentais e definitivas do século XX. Na América, a verdade é que, logo desde os anos 20, que o cinema e o jazz interagiram sempre. Não é por acaso que o primeiro filme sonoro que Hollywood produziu se chamou The Jazz Singer, protagonizado pelo Paul Jolson, cantor branco, que se pintava com rotiça, com rolhas de cortiça queimada para fingir que era um preto, a cantar aquelas coisas esquisitas. Era verdade, foi verdade, isto é histórico, não vale a pena fingir. Na Europa, o problema é outro. Até aos anos 50, níqueles. Não há nenhuma interação entre o jazz e o cinema. Mas julgo que a primeira interação que existe entre o cinema e a música de jazz é um filme de 1957, realizado em França por um realizador chamado Louis Malle. O filme em francês chama-se L'essenceur pour l'échauffo, em português O Ascensor para o Cadafalso, protagonizado pela Jeanne Moreau, que era uma grande atriz francesa da época, cuja banda sonora é da responsabilidade do Miles Davis. É um marco histórico na cinematografia em Portugal, o filme que eu vos vou propor hoje, que é o cinema verdade, que é um misto. Não sei se é bem um cinema, se é um filme, se é uma reportagem, se é uma entrevista, se é, pura e simplesmente, uma crítica social de uma sociedade que eu conheci muito bem e que para vocês já não existe. Porque a Lisboa, do Vadiu, do Chico Esperto, do Faia, morreu. A Lisboa que eu conheci nos anos 60 não existe. E, portanto, muito que vocês puxem pela cabeça, não vão conseguir perceber como era, a não ser vendo estas coisas, que são documentos verdadeiramente notáveis. O Belarmino traduz muito bem, muito bem, a Lisboa dessa época. É uma reportagem, é verdade, é basicamente uma entrevista, mas a subtileza com que é feito tem uma enorme crítica social de uma violência, embora não de imagem, não de imagem, terrível. A Lisboa que já não existe, a Lisboa do Chico Esperto, daquele Chico Esperto, ou já o Chico Esperto atual, daquele tipo de Faia, daquele tipo de Malandro, daquele tipo de Vadiu, a Lisboa daquele tipo de noite, daquele tipo de noite que circula na base da Praça da Alegria, nessa época, não existe Alfama, não existe Cais Sodré, não existe coisa nenhuma. A noite de Lisboa resume-se ao Parque Maior e à Praça da Alegria e uns metrinhos para lá na Rua da Glória, ou na Rua da Glória, o Ritz Club. O que é que se passa no Ritz Club? O Ritz Club é a noite do Kitsch, Pimba. Do Kitsch, Pimba. O Espetáculo de Variedades de Quinta Ordem, o Espetáculo de Variedades com a inevitável espanhola que toca castanholas e finge que dança flamenco, é uma coisa para uma camada de população extremamente inculta, extremamente não procedente, sem dinheiro para ir aos grandes espetáculos, em contraponto com o Hot Club, que é a noite do intelectual universitário. sofisticado, onde houve o jazz e a coisa que na altura é uma explosão de entusiasmo mundial, chamada Vossa Nova. O filme tem uma fabulosa fotografia do Augusto Cabrita. A música é toda da responsabilidade do Quartete do Hot Club Portugal, da que eu fiz parte. E, portanto, até me arrepia de dizer o que vou dizer. Faz este ano, 50 anos, que gravámos a banda sonora deste filme. Na banda sonora, uma balada extraordinariamente bonita, que não é do Manoel Jorge Veloso, é do pianista do grupo, um jovem, jovem, na altura, advogado da TAP, chamado Dr. Justiniano Canelhas. A música é da autoria, portanto, do Manoel Jorge Veloso, exceto esse tema, que é do Justiniano Canelhas, mas tem uma característica que eu vos vou dizer, que também nunca ninguém tinha feito em Portugal. Nós, nessa altura, começava a estar na moda. E nós fizemos várias bandas sonoras para vários documentários de pequena metragem. 18 minutos, 20 minutos. Alguns do Fernando Lopes, As Palavras e os Fios, As Pedras e o Tempo, eram os documentários. Na altura, as companhias de grande prestígio pagavam encapotadamente publicidade sob a forma de atividades culturais superiores. portanto, era possível uma TAP qualquer e encomendar ao Fernando Lopes faça-me um filme sobre as pedras velhas na cidade de Évora. Ele fez um filme chamado As Pedras e o Tempo e depois, no fim, tinha só um lutreiro com o patrocínio da TAP. Isto foi um filme de publicidade da TAP. Como é que isto hoje se faz? É o contrário, são 20 minutos com o slogan da TAP e depois, no fim, dizer há uma pedra em Évora, muito velha, que a gente não teve tempo de filmar. O tema dos genéricos do filme tem uma característica muito engraçada. É um original do Veloso, tem o quinteto do Outclube a tocarem, mas tem por trás um background, pela primeira vez, no jazz em Portugal, o background daquele blues que faz a introdução do filme é tocado pelo quarteto de trompas da Sinfónica Nacional. E ao contrário de nós, os cinco membros do grupo de jazz, que gravámos a banda sonora disto, sem nenhum ensaio, eu volto a repetir, sem nenhum ensaio, o quarteto de trompas da Sinfónica Nacional, fabulosos músicos, tiveram que ensaiar 20 minutos, 20 minutos, 20 dias, para fazer aquilo que o Manoel José Veloso queria, que era conseguirem picar uma nota que eles não picavam. É papá, papá, eles veem papá, papá, e disseram, ouça o fone, não é bem assim, é papá, é fantástico. Não é que eles sejam maus músicos, é que isto é outra linguagem. É isso que é preciso perceber. O Adácio Pestana, que era o, não sei se o conheceu, o trombonista, o primeiro trompista da Sinfónica, era um fabuloso trompista, mas realmente esta linguagem não lhe entrava na cabeça. Este filme tem mais uma novidade. É que o realizador, neste caso, o Fernando Lopes, que morreu há poucos meses, tinha sensibilidade musical, que é uma coisa rara. Uma vez fizemos a banda sonora, não digo para quem, nem digo quem era o realizador, também é muito conhecido no meio português, fizemos a banda sonora desse filme, porque ele tinha aquilo feito. Ele depois, com o filme feito, alterou a montagem do filme e chegou ao pé da gente e disse assim, é pá, aquela cena está muito comprida, vocês na música têm que cortar 22 segundos. Este gajo é um idiota. Como é que a gente corta 22 segundos na música? Mas está convencido que a música se mede a cronómetro. A música mete-se por compassos. Portanto, se nós fizermos a música para durar aquilo, não pode durar nem mais nem menos, a não ser que eu toque mais depressa ou que toque mais devagar. A não ser que ele faça aquilo que agou por fazer, foi chegar às tantas e tesourar. O que realmente é um modípro. O Fernando Lopes foi muito mais subtil, porque há uma série de cenas em que a música pode ser apagada com o chamado fade-out, quer dizer, o potenciómetro vai-se descendo e a música vai-se extinguindo, mas há determinadas cenas que têm que durar aquelas dez. Pela primeira vez no cinema português, nós gravámos a cena com a montagem do filme concluída no estúdio do Valentim de Carvalho de Passo de Arcos, com o filme a ser projetado na parede e a gente a gravar por cima, para durar exatamente aquele tempo. Nunca ninguém tinha feito isso em Portugal. É por isso que eu acho que este filme do Belarmino é um filme histórico. Quem é o Belarmino? O Belarmino é um pobre diabo. Campeão nacional de boxe. Um ferrapo. Um gajo que foi explorado por toda uma cambada de gajos que viviam à baixa de boxe, que ganhavam dinheiro à custa de uns maltrapilhos. Uns gajos horrorosos, não vou entrar em mais detalhes. Eu tive imensa pena quando soube que pouco tempo depois deste filme ele de profissão era engraçador e tinha imenso orgulho no seu filme. Um dia eu vinha de ver uma obra em Cascais, para aí uns dois ou três anos depois do filme feito, entrei num café em Cascais para tomar uma bica e a dou com o Belarmino lá a engraçar sapatos. O senhor está por aqui, diga aqui aos senhores, eu tenho um filme ou não tenho? Tens um filme, claro que tem, então como é que é? O senhor entrou no meu filme? Entrei sim senhor. Porque a malta à volta não acreditava, o gajo é um aldrabão. Tive um grande choque quando três semanas depois tive a notícia que ele tinha sido morto atropelado em frente ao Hotel Bahia em Cascais. Sob a forma de uma entrevista misturada com várias coisas, a voz off é do jornalista Batista Bastos que provoca a conversa com ele. O Batista Bastos nunca aparece, só se ouve a voz dele. O Batista Bastos nunca aparece, só se ouve a voz dele. O Batista Bastos nunca aparece, O Batista Bastos nunca aparece, só se ouve a voz dele. O Batista Bastos nunca aparece, a voz dele. O Batista Bastos nunca aparece, O Batista Bastos nunca aparece,